recebi uma visita aqui muito bacana de três pessoas três amigos eu vou pedir a que o menos conheço de todas elas para se apresentar meu nome é natalha sou de tal ceará é só uma das protagonistas do filme foi escolhido corta o que filme que foi escolhido aqui deste lugar é aqui deste lugar eles viajaram bastante à procura de famílias que representar as famílias que realmente recebo sua família e eu fui uma dessas famílias a ser escolhida espero que vocês gostem do filme em breve será lançado e como foi a experiência pra você foi uma experiência muito boa me deu oportunidade de conhecer novos lugares e é isso aí você gostou mais da hora que estava filmando agora quando o filme está sendo exibido é bem diferente se vê na tela enorme do cinema mas as duas partes foi bom me deu uma experiência sérgio machado como foi fazer esse filme foi uma experiência incrível na verdade o filme não é só meu é meu e do fernando coimbra né o diretor de lobo atrás da porta a gente se dividiu a idéia era tentar entender o que tinha acontecido esse fenômeno bolsa família a idéia veio de um tempo já de um tempo atrás é quando estava fazendo locação começou essa minha relação com esse brasil profundo começou na época do central do brasil abril abriu despedaçado eu trabalhava fazendo locação e viajei o brasil inteiro e agora pouco há três anos atrás eu fazer locação para um filme sobre o padrinho e fiquei muito impressionado com a diferença do brasil que eu conheci lá desse brasil agora e resolvi fazer um filme para entender o que estava acontecendo e o que é que está acontecendo no brasil hoje que você consegue traduzir no audiovisual bom filme o filme inteiro é sobre isso mas eu acho que tem uma coisa clara que é assim não tem mais fome né que eu quero que me chocava na época do central do brasil e assim em lugares por exemplo que eu tinha ido onde não tinha luz as pessoas moravam andavam de jumento e tudo eu encontrei é gente frequentando lan house e falando no celular e mas nem que tinha ali mais do que qualquer coisa um choque geracional que daria um filme interessante convidei o fabiano quer dizer falei fabiano do filme ele encampou a idéia meio que imediatamente a gente achou que o projeto era tão grande que precisava de dois diretores para dar conta dessas diferenças no brasil inteiro fabiano o que está acontecendo no cinema do brasil agora olha o brasil está vivendo um dos seus momentos de ouro assim no cinema na indústria audiovisual como um todo no cinema na televisão na área de roteiro de desenvolvimento a gente está realmente é chamando a atenção não só do público interno mas do público externo no mundo inteiro se fala do que está sendo produzido no brasil hoje da dos recursos sendo bem aplicados na indústria audiovisual acho que a gente está além de estar consolidando uma indústria de produção começamos a dar passos sólidos numa indústria de distribuição nacional também começamos a dar passos sólidos sólidos uma em relação a da relação do brasil com o mercado internacional as coproduções as vendas de filmes brasileiros para o mercado internacional e tal e talvez o mais importante de tudo acho que está formando uma nova geração de cineastas uma nova geração de técnicos de atores de pessoas que se dedicam estão aprendendo a fazer um audiovisual de altíssima qualidade é um brasil realmente está de parabéns aí no seu caminho da sua construção da política audiovisual né lula você viu o filme ontem como é que você vê que a gente pode fazer para que esse filme chegue a muito mais pessoas olha eu saí do filme ontem com a certeza de dizer assim de que o brasil precisa assistir esse filme porque a gente está vivendo crise econômica que está vivendo crise de estima porque estima porque a gente acha que a realidade do brasil é aquela que a mídia nos mostra sempre uma situação desagradável baixo astral e na verdade o filme demonstra e revela uma realidade bem diferente do que a gente consegue aprender pelos meios de comunicação então a importância de potencializar esse filme acho que o ministério da cultura tem que chegar junto dessa parceria com mds com a caixa para fazer com que esse filme tem uma visibilidade na nas mídias enfim nas salas de cinema da onde a gente puder colaborar para difundir o máximo possível para refletir sobre de fato o que essa crise que está vivendo no brasil é uma crise de estima muito mais do que econômica natalha se você queria finalizar então tá com você canta uma música aí você que está sentado vendo televisão de repente uma notícia forte chama sua atenção uma cena estúpida brutal e cruel é mas ainda parece tão pouco para mudar seu coração de dentro para fora de fora para dentro e aí